Meditações para todos os dias do ano. Santo Afonso Maria de Ligório. Décima quinta semana depois de Pentecostes. Terça-feira. A cada momento nos aproximamos da morte. Nós morremos todos e corremos pela terra como as águas que não tornam mais. Segunda Samuel 14, 14. Sumário. É certo que fomos todos condenados à morte. Todos nascemos com a corda ao pescoço e a cada passo que damos, aproximamos-nos mais do patíbulo. Que loucura, pois, a nossa, sabermos que havemos de morrer, crermos que do momento da morte depende uma eternidade de gozos ou de penas e não pensarmos no ajuste das contas e nos meios para ter uma boa morte. Compadecemos-nos dos que morrem subitamente. Por que é, pois, que nos expomos ao risco de nos suceder a mesma desgraça? Quem sabe se este ano não é o último da nossa vida? Quem sabe se ainda amanheceremos? 1. É certo que fomos todos condenados à morte. Todos nascemos de São Cipriano com a corda ao pescoço e, a cada passo que damos, nos aproximamos mais da morte. Meu irmão, assim como foste inscrito um dia no livro dos batismos, assim serás inscrito um dia no livro dos mortos. Assim como dizes hoje dos teus antepassados, meu falecido pai, tio ou irmão, assim dirão de ti os que vierem depois. Assim como ouviste muitas vezes dobrar os sinos pela morte dos outros, assim outros os ouvirão dobrar pela tua morte. Que dirias se visses um condenado à morte caminhar para o suplício, galhofando, rindo, olhando para toda parte e pensando ainda em comédias, festins e divertimentos? E tu não caminhas nesse momento para a morte? E em que pensas? Vê nessa cova teus amigos e parentes a quem já feriu a sentença. Que horror se apodera dos condenados quando vêm os seus companheiros já mortos e pendentes da forca. Atenta nesses cadáveres, cada um dos quais te diz ontem a mim, hoje a ti. É isso que te dizem ainda os retratos de teus parentes já mortos, os seus escritos, as casas, os leitos, as roupas que deixaram. Haverá loucura maior do que saber que se há de morrer e que depois da morte nos espera uma eternidade de alegrias ou uma eternidade de penas. Saber que do momento da morte depende um futuro eternamente feliz ou eternamente infeliz. E não pensar em ajustar as contas e empregar todos os meios para ter uma boa morte? Compadecemos-nos dos que morrem subitamente e não se acham preparados para a morte. Como é então que não cuidamos em estar preparados podendo-nos acontecer o mesmo? Mas, cedo ou tarde, prevista ou imprevistamente, quer pensamos nisso ou não, devemos morrer. E a todas as horas, a todos os instantes, nos vamos aproximando da nossa forca, quer dizer, da última doença que nos deve fazer sair deste mundo. 2. Em cada século, as casas, as praças e as cidades enchem-se de novos habitantes e os que precederam são levados e enterrados nos túmulos. Assim, como para estes passaram os dias da vida, da mesma maneira chegará o tempo em que nem eu, nem vós, nem nenhum dos que vivem atualmente existirá na Terra. Então estaremos todos na eternidade, que será para nós um eterno dia de delícias ou uma eterna noite de tormentos. Não há meio termo. É certo, é de fé que uma das duas sortes nos espera. Meu amado Redentor, não teria a ousadia de aparecer diante de vós se vos não considerasse suspenso nessa cruz, despedaçado, ultrajado e morto por minha causa. Foi grande a minha ingratidão, maior ainda, porém, é a vossa misericórdia. Grandes foram os meus pecados, mas muito maiores são os vossos méritos. As vossas chagas, o vosso sangue, a vossa morte são as minhas esperanças. Mereci o inferno desde o instante do meu primeiro pecado e depois tantas vezes vos tornei a ofender e vós, não só me haveis conservado a vida, mas com extrema bondade e amor me convidastes ao perdão e me haveis oferecido a paz. Como poderei recear que me afasteis de vós agora que vos amo e só desejo a vossa graça? Sim, amo-vos de todo o coração, meu querido Senhor, e só desejo amar-vos. Amo-vos e arrependo-me de vos ter desprezado, não tanto pelo inferno que mereci, como por ter ofendido a vós, meu Deus, que tanto me tem desamado. Ó meu Jesus, abri-me o seio da vossa bondade, acrescentai misericórdia à misericórdia, fazei que não torne a ser ingrato para convosco e mude completamente o meu coração. Fazei que o meu coração, que antigamente nenhum caso fez de vosso amor e lhe preferiu as miseráveis satisfações da terra, seja adoravante todo vosso e continuamente inflamado de amor por vós. Esta graça peço-a também a vós, ó grande mãe de Deus e minha mãe Maria.